Olha só a quantidade de bicicletas Olha só a quantidade. Quanto a bicicleta Ela está no Guinness E aí, ó, é a bicicleta mais reunida aqui, ó, ansiado. Eita, larga, cara. Tem muita bicicleta aqui, né? Eu vou alongar aqui pra vocês verem aqui, mais a prata, deixa eu só. Pode botar no Guinness aí, cara, senão vai vir pra ter bicicleta aqui nesse pessoal. Nossa Asa de Fortaleza, maior quantidade de bicicleta que é a vista. É um livro, olha aí, quantidade. Todo estilo, carreira, de todo jeito. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí